Oi minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sério que sim, a gente que frio, a gente escolheu o pior dia pra fazer um tour pra vocês Mas, como eu já tinha prometido, nós hoje vamos fazer um tour pelo edifício Por onde a gente mora, que vocês cobraram muito Em breve vem o tour do apartamento Ainda não é uso, menina, segura essa ponta aí que a gente vai mostrar tudo pra vocês Mas hoje vamos fazer um tour, conhecer aqui o condomínio Bora lá? Tá, então a gente tá aqui na área, que é a área de lazer, galera, mulheres Tá? Aqui tem a área da piscina Vem cá, eu vou abrir pra vocês verem Se vocês quiserem dar um tibum também, não aconselho, porque esse é o frio do cão Qual que é a chave, menina? Mas não sei, deixa eu ver se é isso Ai, Daniel, fala alguma coisa Alguma coisa Tô nervosa A gente tá vindo aqui tarde, já vai dar o que? Seis horas? Tá um frio, um frio, um frio Porque ela grava o vídeo agora pra postar agora, né? Ai, ó A gente já fez vídeo de piscina aqui, já fazendo as nossas brincadeiras, nossos bobeirinhos Que foi super legal Daniel, essa água deve estar tão gelada Tão gelada, tão gelada E ó, tá pela boca, ó Tá lotada Ai eu acabei de ver na previsão do tempo, tipo assim, de 13 graus Diz que o céu fechou, né? A previsão do tempo O céu fechou Ai, mostra aqui do lado, ó Aqui do lado já é o campinho Quem usa? Ninguém Porque eu nunca vi ninguém usando esse campinho Ah, igual a piscina É, realmente, sempre que a gente vem na piscina é bem vazia Mas eu gosto bastante Porque só fica eu e tu Exatamente Não é verdade? Basicamente aqui é isso, ó Umas cadeirinhas Ó o porto do céu, umas porto do céu Nossa Vem para a cabina Vocês vão pegar o quê? Um pedaço de chão Tem chão para pisar O salão de festas Agora eu vou mostrar para vocês o salão de festa No qual eu esqueci de pegar a chave Então não vai mostrar É, mas é aqui, ó Essa portinha aqui, tá? Bem aqui dentro É um salão razoavelmente assim É pequeno, né, Zan? É pequeno Ah não, vai lá buscar a chave Eu espero aqui Meu Deus Fui pegar a chave, meninas Do salão de festa Porque Daniel não se contentou Em mostrar só a porta Aí a gente vai mostrar dentro É gigante Cuidado com vocês não se perderem, viu? Dá para fazer o Lollapalooza, né? Aqui dentro Se você entrar Assim é um babado É um multiverso O Rock in Rio só não fez aqui Porque não é no Rio Não, porque ia sobrar muito espaço É se eles tivessem aqui Não ia Calma Vocês estão preparadas? Vocês estão? Vamos lá Acabou Acabou É um salão não É um salão, né? Mas, ó Dá para bater um parabéns Parabéns para você Aqui tem, ó Os banheiros Banheiros aqui, ó Muito bonito Tem nosso banheiro, Daniel Uma privada Uma pia aí Tudo acender a luz, pelo menos Aqui, banheiro normal É isso No outro banheiro é a mesma coisa Tem mesas Vem mostrar a cozinha, meninas Olha a cozinha Olha, uma cozinha Tá maior do que o apartamento Vamos brindar esse condomínio Cheers É isso Aí do salão Ah, será que tem um corpo? Tem um corpo Tem uma Coca-Cola pedrada E um corpo Você não viu o corpo É isso Aqui vai ser a maioria dessa área Passa Bom, meninas Aqui o elevador Temos dois Temos Daniel aqui Panaca também na frente Aqui o elevador de serviço E esse aqui é o social Como nós vamos descer com o lixo É por esse que a gente vai, né, mozão? Pega o lixo, mozão Qual é o lixo? Não sei Vamos, galera Mulheres Adentra E por que não tem espelho nesse elevador? E por que tu não tá dando o saco? Olha Tá vendo como ela não vale nada? Então Aí lá embaixo tem um local de lixo reciclado E de lixo orgânico Aí a gente se divide sempre, né? E lixo humano não tem Por isso que tu falta, né? Aí a gente sempre se divide Daniel, eu jogo reciclado E eu jogo orgânico E são portinhas diferentes, né? É, só que agora eu não sei Tu me deu o... Esse aqui é o reciclado É o que vai na portinha Tá cheio de laranja Jogue dentro Por que? Ficou do lixo orgânico Ah, isso é Então, meninas Eu tô filmando tu É pra tu me filmar, eu acho Ah, entendi Ah, mandou dar pausa Porque a estrela tava sendo eu É porque eu tô mais estilosa Pra jogar o lixo Tudo tranquilo Ó Aí aqui embaixo é a... Tem o bicicletário, você, Daniel? Tá Tem o bicicletário E aqui é o lixo orgânico Abra a pontinha, menina Dá o lixo Tá E aí Vocês viram que tem um suave, menina Eu ia jogar uma bicicleta E a mão, ela passa na roupa Porque faz parte Pode ir Aí vocês viram que ela limpou a mão no cabelo Agora, isso Passei em você Sai, não acheta Ah, eu vou aproveitar que tá aqui Já mostra o estacionamento O estacionamento é muito grande, ó Mostra onde é que o carro da gente fica Aqui, ó Esse é o nosso carro A gente não tem carro Então a vaga da garagem da gente Pode vir pra cá, moço Que eu tô falando Tá A vaga da nossa garagem É alugada, então, tipo Pra outra pessoa É isso Vem, mostra o resto Olha, galera Olha, tava aberta Tava, esperando por mim Tinha falado com o menino? Surrasqueira E essa aí, surrasco Tem essa E tem essa Aí fica seu critério Fica seu gosto Se você quer fazer uma coisa mais pizza Uma coisa mais forno Ou se você quer uma coisa mais Churrasco com a galera, entendeu? A gente não faz nenhum dos dois A gente só existe A gente só grava A gente só trabalha É isso Aqui tem uma área que é pra o quê? Pra dar cambalhotas Você vem aqui Você dá várias cambalhotas Ou você pode treinar suas estrelinhas Não sei Fazer sua ginástica Aqui é onde acontece o Jurassic Park, né? Que os dinossauros aparecem lá em cima A qualquer momento Vai aparecer uma cabeçona do T-Rex Bota ali, produção Na edição Uma cabeçona do T-Rex Chega de pressada Vamos É isso, né? Campinho E o campo de futebol Que sempre tem aqui Um turnê Não, um torneio Tribruxo É só o que não, né? Tá fechado? Não, tá fechado Dá bem calco Olha É aqui que a gente faz o quê? Os novos exercícios A gente joga Socket Ball É isso, minha gente Muita grama Ei, minha mão tá congelando Tá frio, minha gente Muita grama Muito cocô de cachorro Eita, é mesmo Que os cachorro Vão Aonde agora? Eu vi Ah, vamos pra academia Tem uma academia aqui Bem basiquete Vamos lá Por esse corredorzinho aqui Como vocês podem perceber Ó Tem uma coisa bem arborizada Bem assim Jardim do Éden Tira uma foto Aqui de noite Ai, que frio Aqui de noite Fica até mais bonito Tem os banheiros Tem os banheiros aqui Tem os banheiros Aqui é uma cidade Mas curta Só trancada Aqui no condomínio Tudo fica trancado É quando você precisa Usar algum serviço Daqui Você vai pegar a chave Da piscina Pega a chave Da academia E tarará Ali tem uma calha Nessa cachoeira É, a gente senta ali Uma dessas zonelas Aqui em cima É nosso apartamento A gente só não sabe Qual que é Aqui vai saindo barata É Meu Deus, menino Agora eu vou falar Um pouquinho mais baixo Que eu fico com vergonha Gente Que a gente vai pro hall Do prédio Vamos lá Vem comigo, galera Vem comigo Vamos achar Academia? Não Academia, agora Deixa eu ver a chave Aqui hoje eu vou me exercer Todos os dias, meus amigos Todos os dias Traça chuva, faça sol Que mentira Tem verbo, né? Nessa chave não Calma Eu sou mulher das chaves Calma Vem, galera É uma academia Bem cintura Bem moderna Bem antiga também Ninguém Vem, minha gente Ninguém prefere essa academia É só um babado Assim pra dizer Tem um espelho aqui É Tem, ó É só um babado Pra dizer assim Tem uma academia É isso, galera Mulheres de academia É isso Agora vamos para a... Mostrando, né? Os trequinhos aqui Aqui onde tu bota o que? É playlist, né? É playlist Do Spotify, meninas Só que não Aqui não pega o Spotify Eu boto um aquário Tem um verbo Uma coisa assim Boto uma aninha Começa a correr aqui É Faz coisas aqui Com ferro Aqui Ela se deita Não tem muita coisa Ela tem... É uma... É uma academia antiga Vem demais Vamos para a brinquedoteca Tem um babadinho Para as crianças aqui Vamos lá Deixa eu fechar Tem um pincel Aqui é a brinquedoteca Filma aqui, meninas Para as crianças Vamos para os de trás De sapato Então a gente só vai poder Entrar até aqui, ó Para as crianças Minhas realmente Tem poucas crianças Aqui no prédio, né? Você é uma criança Uma eterna Uma eterna Criançou, mano E chegamos aqui Que o que é aqui? É um playground? Não É um hall No prédio, meus filhos É isso Tudo isso aqui Uma galeria Para planificar Para procurar Tem uma barulha Aqui fora tem Um jardimzinho Eu mostro aqui Tem um fato Sobre esse jardim Que eu preciso falar Para vocês Todos os dias O prédio Feita com cheiro De cemitério É um cheiro De defunto Que vem dessa planta Aqui, ó Porque ela solta Um cheiro babado Minha gente E assim Não tem Aqui nessa casinha Que a gente Já sabe Assim É o livro Que o pessoal Na portaria, né? E ali Eu mostrei Para vocês Que eu já vi O lixo O lixo O lixo O lixo E o lixo O lixo Aqui da frente, ó Dá acesso Para a pista Lá em cima O lixo O lixo Fora, minha gente O prédio é bem grandão Realmente Tem aqui uns 15 andares De anel Mais ou menos isso É isso Acabou tudo, não foi? Já mostrou o negócio de incêndio? Mostrou tudo Ó, é muito importante Isso aqui Mostrou? Tem Já mostrou o poste? Olha o poste Mostrou? Mostrou eu? Já Quase não apareço nesse canal, né? Então, minha gente O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Vai ter tudo O apartamento Tá mostrando tudinho Pra vocês Um super beijo E até o próximo vídeo